A equipe sub-17 do Botafogo inicia neste domingo a disputa por uma vaga na final do Campeonato Paulista. Pantera vai enfrentar o São Paulo a partir das 10 horas da manhã no Estádio Santa Cruz, com entrada gratuita pelo jogo de ida da semifinal. O Tricolor é o único time considerado do interior na semifinal, já que a outra vaga na decisão do Paulista será disputada por Corinthians e Santos. Como atuou durante toda a competição no campo de grama sintética do CT Manuel Leão e agora vai jogar no Santa Cruz, os meninos do Pantera fizeram dois treinos durante essa semana na Casa Botafoguense para se adaptarem ao gramado. É um pouco atípico, mas a gente também já, durante o campeonato, já tem separado com alguns gramados naturais. E o claro, o próprio antigo jogo do Grêmio Prudente, eram gramados naturais. A bola no sintético, na verdade, é um pouco mais rápida, ela rola um pouco mais rápida e pega mais velocidade. Mas a semana tem sido boa, a gente tem que poder treinar no Estádio Santa Cruz, para se adaptar ao gramado do Santa Cruz, que é bem baixo, muito parecido com o sintético. O grande problema, talvez, era uma arma nossa, é o calor, que tinha a caloria do sintético, da borracha. Mas isso também é ruim para os dois times, já vem um campeonato longo, competição longa, vários jogos. Então, não só para nós, como para o São Paulo, seria ruim, talvez tudo desgaste, também vem um pouco desgastado. E é bom para a categoria já ir se acostumando a jogar no Estádio Santa Cruz, né? Que é um belíssimo estádio, o maior do interior. E os meninos já vão se adaptando ao estádio, ao gramado. Então, a semana tem sido bem feita e acho que não vai ter problema nenhum. No fim, é bom para todo mundo jogar no Estádio Santa Cruz. Um dos destaques do Pantera na competição, o meia Vitor Diego, também não vê problemas em atuar na grama natural. E espera repetir as atuações que vem tendo, como diante do Grêmio Prudente, quando marcou o gol da classificação tricolor. Bom, viemos a semana aí trabalhando forte, mudamos o campo, né? Porque é sintético, se adaptando aqui no grama natural. E esperamos fazer um bom jogo, como viemos fazendo ao longo do campeonato. Independente se é o São Paulo, time grande, não importa, vamos impor nosso jogo como vem. A equipe inteira jogou bem contra o Grêmio Prudente, né? Eu venho buscando meu espaço, porque temos grandes jogadores, qualquer um pode entrar e fazer um bom trabalho. Vai fazer um bom jogo, né? Para poder seguir aí na final, se Deus quiser. Nossa equipe é um conjunto muito forte, né? A nossa defesa, o meio, o ataque, nós somos bem fechados. Mesmo atuando diante do São Paulo, o Botafogo vai tentar impor o mando de campo para levar uma vantagem para o jogo decisivo na próxima semana em Cotia. Com todo respeito, a equipe de São Paulo está acostumada com grandes jogos, grandes torneios. Mas a gente vai tentar fazer o fator casa, né? A gente espera que o público venha comparecer, né? Para prestigiar essa rapaziada, essa garotada, que vem fazendo um bom trabalho. E a gente espera realmente impor o nosso ritmo para que a gente possa realmente fazer uma vantagem aqui para poder jogar a segunda partida lá numa situação melhor. As duas equipes fizeram grande campanha, né? O São Paulo, a vantagem dele é um ataque muito rápido. A vantagem nossa é o grupo, é o trabalho mais coletivo. Eles têm uma mobilidade muito grande no ataque. E a gente espera neutralizar, tanto com a nossa defesa, como com o auxílio dos nossos meias e atacantes, que têm cooperado muito. Então, a gente espera um grande jogo e que a gente possa fazer o nosso melhor e conseguir os pontos. É, a equipe é praticamente a mesma, né? E a gente tem alguns atletas interessantes que têm entrado nos jogos e têm ido bem. Mas, a princípio, a gente mantém a mesma equipe e tentar fazer o nosso jogo. O que pode mudar nesse próximo jogo é uma estratégia diferente das outras, né? Porque a cada jogo, a cada adversário, ele te dá algo diferente. Então, a gente também tem que trabalhar em cima do adversário. Não só no nosso trabalho, que a gente já vem fazendo, na metodologia nossa, mas também em prol do adversário.